Meu nome é Fabiana, eu sou de São Paulo. No começo da minha conversão, fui liberta de alguns vícios. Por um período eu comecei a ouvir muitas vozes dentro de mim e eu deixei de ouvir a voz de Deus, eu passei a ouvir essas vozes. Eu estava com uma viagem marcada para fazer um estágio. Eu lembro que na época eu estava afastada da igreja. E num culto de mulheres. Teve um momento específico que ela falou sobre família e filhos, né? E um dos meus conflitos era com um dos meus filhos. Chegando lá, me deparei com algumas pessoas, acredito que umas quatro ou cinco, e lá tinha uma moça loira, bronzeada, com violão na mão e falando sobre Jesus. No final desse culto, a pastora Denise pediu para a gente e para as mulheres orarem. Eu fui, eu levantei. Eu fui entrando pelo corredor central e a pastora estava ministrando o louvor preciso de ti. E ela falou que o Senhor me queria no meu lar e que o Senhor contava comigo e que o Senhor se alegrava comigo. Foi como se Deus tivesse realmente tirado com as próprias mãos esse vício. Foi algo sobrenatural. Fui tocada pelo Espírito Santo para realmente mudar a minha vida. E nesse mesmo ano eu me batizei. Ela parou e aí ela olhou para mim, ela apontou para mim e ela falou assim, Filha, o seu pai está pedindo para eu te perguntar por que você demorou tanto? E ele estava com saudade de você. Palavras despertam sonhos, como uma fonte de água doce. Suas palavras nos revigoram, nos fortalecem, nos alimentam. Sua vida nos inspira a seguir a Cristo e a ser como Ele. Muito obrigada por semear em nossas vidas. Pastora Denise, te amamos. Pastora Denise, te amamos.